partindo para a ilha Robben, vamos ver o que ela nos oferece, você vem junto a gente vai acomodado dessa forma agora a gente pega os ônibus para seguir o passeio, como ele continuou sendo prisão, aqui foi o centro prisional do apartheid este é o Quari, Mandela ficou preso aqui na ilha por 18 anos, nesta época que ele ficou preso já era a prisão do apartheid apartheid era a segregação dos negros, separação entre negros e brancos Mandela lutou contra o apartheid e isso foi um dos motivos da prisão apesar de que, quando no governo, ele teve um governo muito corrupto inclusive cometeu várias atrocidades vamos entrar aqui na prisão, olha só a parede, aqui eram as celas aqui como as cartas eram censuradas, agora aqui uma solitária agora aqui outra solitária, mas esta com cama, acho que o cara que ficava aqui era mais bonzinho que o outro e como era este pátio onde nós íamos na segunda guerra mundial, a ilha também foi utilizada como uma fortaleza para defesa da cidade, contra alemães e japoneses, se não me falha a memória, pensa num barco que mexe, viu?